Oi, oi! Tudo bem com vocês? Ainda por aqui é segunda-feira, 23 de agosto de 2021. Eu acabei de finalizar aquela produção ali, ó. Já tá o vlog aí no canal pra vocês. Ó como é que tá a bagunça aqui no meu ateliê. E eu já estou dando início aqui a mais uma nova produção, tá? Que vocês vão estar acompanhando aí na terça-feira, 24 de agosto. Já vou dar início aqui a mais um jogo de banheiro. É o oitavo jogo de banheiro, tá? Dessa vez eu vou estar trabalhando com essas cores. É um jogo de quatro peças. Já tô com as minhas bases prontas, que é a base para o porta-papel higiênico, para o tapete da pia e a tampa do vaso e o pé do vaso, tá? Eu vou estar utilizando nessa produção aqui esse barbante roxo. Ele é um roxo, tá? Ele não é barbante ponta-firme. É um barbante que eu tenho há muito tempo, gente. Mais de um ano. Foi o barbante que eu ganhei na época, né? E eu não sei que marca que é. Mas ele é um roxo bem bonito e eu vou utilizar ele aqui nesse trabalho aqui. Eu já dei início aqui, ó. Já tô aqui na terceira carreira, tá? Vai ser o jogo de banheiro, o lucro certo. Tem uma videoaula aqui no canal. Eu vou deixar o link da videoaula aí pra vocês. Então, hoje, segunda-feira, eu vou dar continuidade aqui e vou finalizar amanhã na terça-feira, que vai ser quando o vlog vai tá aí pra vocês, tá? Na terça, dia 24 de agosto. Então, eu vou trabalhar aqui mais um pouquinho. Depois eu volto pra mostrar pra vocês. Então, meninas, hoje aqui já é terça-feira, 24 de agosto de 2021. Infelizmente, eu não vou conseguir entregar pra vocês no vlog de hoje o meu oitavo jogo de banheiro pronto, tá? Finalizado. Eu vou explicar pra vocês aqui como que está a minha produção e já já eu vou falar por que que eu não vou entregar pra vocês ele hoje pronto. Acredito que vocês vão me compreender. Então, essa base aqui, ó, é a base do porta-papel higiênico. Eu já passei a carreirinha no roxo. Gente, é uma pena que a imagem aí não tá focando direitinho a tonalidade desse roxo, tá? Mas eu acredito que quando eu finalizar o jogo e mostrar a foto, vai dar pra vocês verem melhor. Então, eu já passei aqui a carreira do roxo. Eu não vou trabalhar mais com roxo nas bases, somente no finalzinho, no bico de acabamento, tá? Então, ele ainda tá aqui, ó, a quantidade que eu ainda tenho. Tá bem separadinho aqui. Aqui é o meu tapete menor, que é o pé do vaso. Também já fiz as cinco carreiras no roxo. Lembrando que esse jogo de banheiro é o jogo de banheiro lucro certo. Eu tenho a videoaula de todas as peças aqui no canal, tá? Eu vou deixar aí na descrição, caso você queira confeccionar esse lindo jogo de banheiro, tá? Então, eu utilizei esse square. Não é o square da videoaula, esse aqui é a florzinha rasteira. Mas eu também já gravei a videoaula e tem a videoaula desse square e eu vou deixar na descrição aí pra vocês, tá? Então, passei aqui o roxo na tampa do vaso, no pé do vaso, que é o tapetinho menor, e no meu tapete da pia. Então, todos eles, tá faltando só eu fazer o bico de acabamento e fazer a telinha do porta-papel higiênico e da tampa do vaso, tá? Então, tá bem adiantado, mas eu só vou poder finalizar ele amanhã, eu acredito, na quarta-feira. Eu vou estar trabalhando nele e venho com o vlog mostrando ele todo completo pra vocês, tá? Passando peso, medida, tudo direitinho. E também o meu valor de venda. Agora eu vou explicar bem rapidinho por que eu não consegui finalizar esse jogo hoje. Porque, gente, eu aproveitei que hoje eu não fui pra feira e comecei a gravar uma videoaula maravilhosa pra vocês, ó. Que eu vou estar utilizando essas três cores, o cru, o chumbo e o rosa médio. Tá bem ali, ó, gente, ó, a minha pecinha aqui maravilhosa. E quem trabalha com videoaula, quem grava videoaula, sabe que é bem complicado, né? É um trabalho que a gente demora uma ou duas horas pra fazer. Quando a gente tá gravando videoaula, é um dia todo gravando até mais do que um dia pra gravar uma simples peça. Então, eu parei aqui a minha produção hoje do oitavo jogo de banheiro pra iniciar a gravação da videoaula dessa peça maravilhosa. E observe, gente, ó, mostrando bem rapidinho, ó. É uma dica pra você aí que não trabalha com barbante mesclado, tá? Ou com esse verde aqui, ó, pra unir os square. E acha que tem que ter isso aqui. Essa peça aqui não leva o verde, ó. Ó, rapidinho, ó. Não leva o verde. E vocês vão ver que lindeza que fica, tá? Então, fica ligadinho aí no canal. Se você ainda não é inscrito, aproveita, já se inscreve. Ativa o sininho aí na opção todas, tá? Fique bem atento que logo, logo vai sair a videoaula dessa peça maravilhosa que eu tô fazendo aqui. E também o vlog de produção dela com toda a resenha, peso, medida, tudo direitinho, tá? Espero que vocês tenham gostado aí do vlog de hoje. Peço desculpas por não estar entregando aqui o meu jogo concluído. Mas, no próximo vídeo, com certeza, ele vai tá finalizado. E eu estarei passando todas as informações aí, tá bom? Beijo no coraçãozinho de vocês. Até o próximo vídeo. E tchau, tchau! 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 Tchau!